Amanhã aqui na casa do Inácio de Loyola foi tranquila, poucas pessoas compareceram para receber o atendimento. Segundo nos informou um voluntário, João de Deus está em Anápolis, à disposição da justiça e pretende falar com a imprensa, porém, bem longe daqui para não atrapalhar o atendimento aos fiéis. Nessa terça-feira, depois que João de Deus saiu aqui da casa, ele seguiu para o aeroporto de Goiânia, com destino a São Paulo para conversar com o advogado Alberto Toron, porém, foi convencido pelo mesmo a não ir, a ficar aqui em Goiás e aguardar as decisões judiciais. Lógico que todo ser humano que é acusado, ele tem um advogado, então é óbvio, é natural e faz parte ele ter essa assessoria. Então, cabe ao advogado dizer o que é melhor para ele, o que é importante nesse momento, e nós, neste momento, não estamos entrando de nada, nós estamos aqui pela casa, obviamente, eu falo pelo Médio João porque eu não tenho nada a falar e a denegrir essa imagem, muito pelo contrário, mas se há pessoas que estão fazendo isso, que elas se apresentarem aí, que seria averiguado, a justiça está aí no Brasil para isso. Além dos poucos fiéis que apareceram aqui hoje, esse homem resolveu manifestar de uma forma pacífica, pedindo ajuda para João de Deus, meditando aqui na porta, bem na entrada do centro. Os cinegrafistas hoje foram orientados a ficarem aqui na porta, eles não puderam entrar aqui no centro, enquanto isso, os tratamentos seguem normalmente. Amigos e funcionários aqui da casa do Inácio de Loyola se juntaram, fizeram um grande cordão de isolamento, fizeram um círculo, oraram e aplaudiram João de Deus. Tudo isso para dar um apoio ao homem que é acusado de ter cometido mais de 200 abusos sexuais contra mulheres nos últimos 20 anos.